Música Não há quem possa escapar De quem tem todo o poder De quem tem um momento Tudo pode acontecer Ele foi quem fez o sol O universo a amplidão As esperanças foram feitas Pela sua ação Ele colocou de mim em ti Até onde veio o mar Daquele lugar Mas a terra deve ser lá Suas mãos têm palavras Batem em volta a mim Para o vencedor A terra deve ter surgido Música Para o vencedor A terra deve ser lá A terra deve ser lá A terra deve ser lá Não perder a posição Não se compra Dizer com o dinheiro Não perde o dinheiro Não perde o dinheiro E a terra deve ser lá O Senhor é muito alto Ninguém pode suprirar Alguém me quis tomar Luchadeceu de lá E jamais terá remédio Para sua transição Há de quem não tem a Deus Ficar em sua mão Não há quem motiva De Ele se livrar Seu anuncio estão Vem em todo lugar A Ele todos os joelhos Vem que se dobrar Nem a terra pode a Ele se importar Terra é de balança Muda de lugar Para que possa existir A mão de Jeová Não há quem motiva De Ele se livrar E terá uma transição Em todo lugar A Ele todos os joelhos Vem que se dobrar Nem a terra pode a Ele se importar Não há quem motiva Não há quem motiva De Ele se livrar Não há quem motiva É de balança E a Ele se livrar Não há quem motiva